Com mais de 30 anos de vida, há empresas que não envelhecem. Na ELR, a busca pela juventude eterna é constante e é precisamente isso que acontece hoje aqui no Europarque em Santa Maria da Feira. Cristina Ferreira e Ricardo Carriço são os embaixadores dos dois novos produtos para uma beleza intemporal. Luís, terceira vez nesta sala emblemática, o Europarque aqui em Santa Maria da Feira. É aqui que tudo começou com a Cristina Ferreira, precisamente há três anos. Obviamente que objetivos foram cumpridos. Sim, é verdade, como tu disseste, passaram três anos, passou rápido, mas muita coisa fizemos entretanto. Foi um caminho, eu não daria longo porque foi tão rápido, foi tão fluente, aconteceram tantas coisas, tantas coisas bonitas. A empresa é uma empresa completamente diferente, é uma empresa com 20 mil distribuidores. Quando nós começamos aqui na altura, há três anos atrás, e bem nesta mesma sala, éramos cerca de 1.500 distribuidores. A realidade é a diferença, continuamos a lançar produtos ligados à celebridade dos portugueses e a portugueses e a pessoas que continuam a emprestar a sua imagem à ELR. É o momento de ficarmos felizes, naturalmente, todos com o que está a acontecer. Hoje, 16 de abril de 2016, fica também na memória da vida desta empresa da ELR. É verdade, mais um grande momento, mais 1.400 pessoas tiveram os presentes aqui em Santa Maria da Feira. Acredito perfeitamente que este ano vai ser mais outro ano de vendas fabuloso. Contamos com todos vocês para fazer parte desta nossa família e tornar esta empresa a número 1 de venda direta em Portugal. A ELR tem tendências para crescer cada vez mais e, de facto, o objetivo é precisamente esse. Nós, com dedicação, persistência e também com empenho, tudo se consegue na ELR. Diz que Nuno Carvalho é o homem do momento. Como é que estás? Atingiste aqui o topo da carreira. Não é topo, é quase topo. É, mas vou chegar mais longe. Hoje é a rampa de lançamento. Muito parabéns. Atenção de muitos S. Parabéns mais uma vez. Sejam bem-vindos. Eles conseguiram, vocês também podem conseguir. É muito mais do que um trabalho, muito mais do que uma empresa. Acabamos por ser uma família de amigos que estamos todos com o mesmo objetivo. É isto que nós fazemos. Famílias que se juntam ao fim de semana, no dia de hoje, aqui em Santa Maria da Feira, também para o lançamento de dois novos produtos, porque ouvi dizer que a ELR está cada vez mais jovem, não é? É verdade, é verdade. É mesmo para embolizar cada vez mais as mulheres da ELR, que estão sempre fantásticas, sim. E os homens também. Os homens também, certo? Para eles também. Aí está! E que este seja apenas um passo para o que tiver. Nos dias de hoje, realmente as pessoas têm que cuidar mais de si. E nós, com este conceito da Zeitgarten, que é um conceito holístico, portanto, vai buscar os três passos da limpeza e do cuidado da pele. Que é limpeza, cuidar da antiedade e os cremes diários para o tratamento regular da pele. Porque, afinal, cuidar da pele não é só para mulheres, Rui. É verdade, é verdade. Os homens, felizmente, cada vez mais cuidam-se. E, sem dúvida nenhuma, que devem e podem utilizar estes nossos produtos, porque, certamente, vão ver a diferença. É evidente que ninguém passa dos 50 para os 20 anos com o uso da máquina. Não há milagres, não existem. Agora, que, de facto, nos torna a pele muito mais firme, que consegue adiar... E este... Olha, também faz estas coisinhas aqui. Consegue suavizar estas marcas que nós temos, muitas delas de expressão. Isso, eu garanto. Portanto, esta é a máquina certa. Olha, está bem. Portugal! Portugal! Vamos! Portugal! 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 Tu queres posicionar Portugal numa fasquia bastante elevada e tu estás no bom caminho, tens noção disso? Sim, sabes, eu acho que apesar de Portugal ser... E disse isso em palco, apesar de sermos 10 milhões de habitantes, somos um país cheio de qualidade e que falta-nos, às vezes, um bocadinho mais de ambição e acreditar nisso. E temos que pensar um bocadinho maior que aquilo que é a nossa dimensão. E só assim é que nos conseguimos superar. E, de facto, o compensador acho que é sentir-nos orgulhosos, é sentir a nossa pátria, o nosso país. Vocês vão ter vários exemplos em palco de pessoas que acreditaram neste projeto, que trabalharam, que evoluíram e que conseguiram chegar a patamares de excelência. Para nós é gratificante, com idades tão reduzidas, a Mariana com 22 anos e eu com 24, atingir este patamar. Conseguimos, com luta e com dedicação, costumamos dizer aqui na LR que, chefe de organização, entramos realmente no patamar da Liga dos Campeões, onde realmente os nossos ordenados começam a ser interessantes, muito interessantes, e dão-nos estabilidade e um nível de vida muito melhor. Olá! 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 Obrigado. Qual é o segredo, Anabela, para se chegar a um patamar como este, para ter o sucesso que se tem rapidamente na LR? Pensamento positivo, atitude e muita persistência. É um grande orgulho hoje, evidentemente, uma vez mais subimos ao pautos para receber o carinho desta gente maravilhosa aqui que está aqui. São família mesmo, são de coração. A Sandra é mais uma parceira que no dia de hoje vai ser reconhecida como chefe da organização bronze. Sim, vou ser eu e obviamente toda a minha estrutura que me ajudou a chegar a este patamar, todas as pessoas que confiaram na minha liderança e que hoje, obviamente, além de que seja uma vitória pessoal, é uma vitória de equipe. A Cristina, pronto, é público que já conhece muito bem a LR e já está completamente enquadrada dentro daquilo que é a filosofia da empresa. O Ricardo há menos tempo, mas o Ricardo, creio que tem o perfil indicado para trabalhar connosco, é uma pessoa que realmente percebeu a lógica da empresa e, claro, está condenado a ter sucesso também. É uma linha de produtos, tem desde anti-shining, tem desde creme energético, tem desde creme para contorno dos olhos e creme hidratante, um anti-aging e eu confesso que é extraordinário. E depois a mais engraçada é ainda quando tens a possibilidade de pegar neste produto e dar e experimentar a algumas pessoas e as reações são fantásticas. Portanto, mais um daqueles produtos com aquela qualidade topo, não é, que a LR nos tem dedicado. E acho que nós temos capacidade para sermos bons. Estava a falar com alguém que estava relacionada, diretamente relacionada com a indústria farmacêutica. E no meio daquilo tudo ficou assim a olhar e disse, engraçado, todos os institutos que normalmente os medicamentos têm que ter estas referências para serem aprovados e aparecendo comercializados, estão aqui todos. Portanto, mais uma garantia do fator de qualidade dos produtos da LR. Depois de quantos anos de trabalho, Sandra? Não temos dois anos ainda. Fazemos dois anos em julho deste ano e tem sido realmente um percurso muito fascinante, muito rápido e está a correr tudo lindamente. Estamos a falar de uma qualificação já quase de topo. Já, já, já. Já é uma qualificação em que estamos perto de chegar ao topo da carreira da LR. Vamos, vamos! Cristina, estamos a falar aqui de um produto que, em casa, tu podes ter a mesma eficácia em vez de procurares nas clínicas profissionais. É um investimento, é certo, mas é um investimento que depois tem um retorno muito grande, porque as pessoas nas clínicas já se sabe que se investe, que se tem que fazer tratamentos depois, todos os meses, não é? E aqui tem a máquina em casa, é simples. E àquela hora em que não lhe apetece, de facto, às vezes ter que sair de casa ou ter que marcar na agenda, é quando lhe apetece, em casa, é perfeito. Cristina foi uma grande ajuda, realmente a nossa primeira embaixadora trouxe-nos muita visibilidade e os outros embaixadores que, entretanto, também têm estado connosco, como o Ricardo Carriço, o Miquel Carreira, o Fernando Pimenta, portanto, têm-nos ajudado ainda a levar a empresa mais longe e acredito que este é realmente o caminho a seguir. O que é que faz de ti um bom líder? Acima de tudo é preciso saber conduzir pessoas, é preciso fazê-las acreditar pelo exemplo e se eles são um bom exemplo, elas vão-me seguir. E esse é o meu objetivo, é dar o exemplo todos os dias e melhorar todos os dias para que eles também possam melhorar. Pela primeira vez em Portugal, Porsche Panamera, Nuno Carvalho! O que é que achou do evento de hoje? Isto por mim foi fantástico, o primeiro Porsche em Portugal é simplesmente, é pôr Portugal lá em cima no topo. Isto cada vez mais, nós estamos a marcar o mercado, cada vez mais tem produto de alta qualidade, tudo certificado e cada vez mais você está a ver que as pessoas com o mercado de carriço, com a Cristina Ferreira, estão ao nosso lado e estão a mostrar que realmente nós estamos com os produtos certos e da empresa certa. Andreia, rendida aqui ao sistema anti-idade da ZiteGard? Completamente, acho que nós todas mulheres devíamos ter esta máquina lá em casa, é fantástica! Muitas máquinas já foram vendidas! Muitas! A ZiteGard? Muitas! A ZiteGard é algo fantástico, para mim vai ser uma bomba no mercado e vai ser uma máquina totalmente exclusiva. Boa aposta! Boa aposta! É muito bom de saber que estamos sempre em constante inovação e que temos sempre novos produtos, novas opções de venda e realmente é um prazer trabalhar a L&R. A L&R é um estilo de vida, é algo que se vive mesmo no sangue e no espírito, é envolvente, não só temos produtos fantásticos que nos melhoram o aspecto físico, mas acima de tudo renova-nos em termos de vida. Estás feliz pela vida? Estou, estou feliz, estou muito feliz, especialmente por ver muitas pessoas evoluírem nos últimos três anos a conseguirem mudar as suas vidas, a conseguir atingir diferentes patamares e a L&R é mesmo isto, não há limites. E de facto é um privilégio estar nesta empresa, trabalhar nesta empresa, quando inclusivamente estás a contribuir para quantas pessoas tenham uma vida melhor. E há bem-dé, sejam vocês a estar aqui, muito obrigado, grande maior já! Portugão, 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 Portugão!